em uma panela você vai colocar o óleo eu estou colocando em uma panela porque eu não tenho frigideira grande vamos deixar esse óleo em fogo baixo até que ele fique bem quente só cuidado para não se queimar aqui eu tenho três tilápias uma cebola um tomate coentro a gosto vou usar vou usar colorau e sal a gosto vocês podem estar acrescentando cheiro verde e pimentão é porque eu só tenho essas verduras em casa no momento tenho isso mas por isso nosso óleo está esquentado quando ele estiver bem quente eu vou pôr o peixe agora eu vou pôr o peixe enquanto o nosso peixe vai ficar fritando eu vou ficando as verduras e depois de fritar um lado viramos para o outro lado do peixe e fazer uma pequena observação o peixe já está com sal tirar do fogo para evitar queimadeira e assim por diante repetir o mesmo processo em todos tá bom e leva o fogo novamente em fogo baixo nosso peixe já está frito agora vou pôr um fio de óleo na panela vou pôr a cebola e o tomate e vou pôr o peixe e vou refogar depois de refogar a cebola e o tomate vou pôr os peixes pode pôr assim mesmo um em cima do outro não tem problema vou ajeitar aqui agora vou pôr o colorau a gosto agora vou pôr a água e deixar no fogo até cozinhar gente experimente o sol tá a água é pouca vou pôr mais um pouquinho de água e pronto galera fiz mais um pouco de água que aquela água ficou pouco agora deixei cozinhar e depois é só se deliciar e a nossa receita está pronta espero muito que vocês tenham gostado deixa aquele like aí para fortalecer o canal tamo junto e é nó